Olá, bom dia! Quinta-feira, 6 de maio de 2021, o Jornal da Lese 1ª edição está no ar, veja os nossos destaques. Proposta de instalação da CPI da Covid em Sergipe retorna aos debates na sessão mista da Assembleia Legislativa. Os números da Covid-19 em Sergipe, a média de mortes por dia não baixa e o Estado contabiliza 4.412 vidas perdidas. O lançamento de uma campanha para conscientizar a população a denunciar a violência contra crianças e adolescentes. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Jornal da Lese, que só está começando. Olá, muito bom dia! Um excelente quinta-feira a gente começa o jornal falando que a proposta de instalação da CPI da Covid e a construção de uma ciclovia entre os estados de Sergipe e Bahia foram alguns dos destaques da sessão mista de ontem na Lese. Vamos acompanhar. Após a votação das pautas do dia, os deputados se pronunciaram sobre diversos temas, entre eles enfrentamento à pandemia, proposta de CPI da Covid e construção de uma ciclovia ligando os estados da Bahia e Sergipe. Quem se pronunciou sobre este último tema foi o deputado Zezinho Sobral, líder do governo na casa, acrescentando mais informações. Olha, eu fiquei muito feliz com essa informação porque a gente busca a junção e a unicidade em termos de temas importantes para Sergipe. E quando eu vi que o deputado Artumaia tem destinado um milhão de suas emendas para fazer o estudo de viabilidade técnica da Codevasp, do trajeto de rodovia que sai do aeroporto de Salvador, passa por Itapuranga e chega até o Mosqueiro, em Sergipe. Isso é, isso significa, ou significarão 320 quilômetros de ciclovia. Claro que não será uma viagem única, mas com certeza terão pousadas, terão restaurantes, pontos de apoio, ou seja, fortalecerá o turismo entre os dois estados. E como a Bahia é um estado que precursor do turismo, que faz um grande atrativo, com certeza vai contribuir para a melhoria do nosso fluxo turístico aqui em Sergipe, o que é excelente do ponto de vista da construção econômica. O que é que eu acho mais importante nesse processo? Nós vimos que, noticiado na imprensa local de Sergipe, que o ex-deputado André Moura teve uma conversa com o deputado Artumaia, da Bahia, do DEM, que fez a destinação e se colocou como articulador, apesar de não estar no mandato, que ele tem um histórico de construir, junto aos ministérios, cidadania, turismo e Codevasp, a viabilidade desse projeto em conjunto, que é um projeto importante, garantindo, inclusive, que a Codevasp pudesse lançar o seu edital agora, em julho, para contratar o projeto executivo, esse sim, aquele capaz de dizer quanto custará, por onde virá, e todas as questões que tragam consigo o licenciamento e a permissão de uso. Vimos que o deputado Gostinho, de Sergipe, que é vice-líder do governo no Congresso, se somou ao projeto e disse que irá estar à frente desse projeto. Vimos também que a senadora Maria do Carmo, senadora por Sergipe, além de autorizar destinar emendas de sua competência para fortalecer esse projeto, ainda traz o seu apoio político também. Vimos que o deputado Mitidiere também se pronunciou de forma favorável, na expectativa da construção de uma grande aliança para a realização dessa interligação turística, que vai muito além da ciclovia. A ciclovia, a meu ver, é só uma desculpa, é só o primeiro passo, é só o início de um fortalecimento da veia turística no nosso Estado. A deputada Gorete Reis usou a palavra para parabenizar as mães neste mês de maio e destacar que as mães devem ser valorizadas todos os dias do ano, já que lutam para dar educação aos seus filhos e construir uma sociedade mais digna. O deputado Irã Barbosa se pronunciou em seguida para solicitar que seja enviado à pauta o requerimento 181 de 2021, para que o projeto de lei 13.935 possa ser discutido na casa. O projeto se refere à inserção de psicólogos e assistentes sociais no sistema de ensino. Irã Barbosa também prestou solidariedade ao professor doutor Ilse Verde Matos, que passou em segundo lugar nas vagas gerais e em primeiro lugar na reserva de cotas, num concurso para professor da Universidade Federal de Sergipe, mas não foi convocado quando surgiu uma vaga. O deputado cobrou publicamente o respeito ao processo do concurso público. Por fim, Irã Barbosa comentou sobre a proposta de instalação da CPI da Covid na Alese. Além de fazer sugestões de alterações na proposta, anunciou que irá se somar ao pedido de instalação da CPI. Já o deputado Samuel Carvalho parabenizou o debate proposto em relação à campanha de inserção de psicólogos e assistentes sociais no sistema de ensino e falou sobre a importância dessa medida. Hoje pela manhã foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa uma moção de nossa autoria que tratou de aplausos à Câmara de Vereadores de Aracaju pela audiência pública que foi realizada com relação à essencialidade das igrejas. E aí solicitamos ao presidente da casa, bem como aos deputados estaduais, que a gente possa retornar o mais rápido possível com as nossas audiências públicas para debater os temas tão importantes aí para o povo sergipano. A tecnologia avançou muito e a gente pode sim retornar as atividades aqui na casa, as audiências públicas com todo o cuidado e proporcionando à sociedade sergipana se aproximar cada vez mais do parlamento sergipano. Reiteramos aqui também na Assembleia Legislativa o requerimento de número 181 do deputado Irã Barbosa para que seja ouvida uma autoridade da área da Psicologia e Assistência Social. Tendo em vista na próxima semana nós temos aí o Dia do Assistência Social. É muito importante esses profissionais nas escolas públicas. Foi aprovado nessa casa que eles deveriam participar das escolas, tanto da Assistência Social como os psicólogos, mas infelizmente o governador Belivaldo Chagas vetou essa lei que foi aprovada e a gente não conseguiu aqui derrubar o veto. Mas registro aqui a importância desses profissionais, principalmente nesse período que estamos vivenciando hoje com relação ao Covid-19. O deputado Luciano Pimentel se pronunciou para defender que os bancários sejam incluídos na lista de vacinação prioritária, pois os bancos são pontos de contaminação. Luciano Pimentel citou, inclusive, uma agência do Banco Banese que fechou por conta da contaminação dos funcionários por Covid-19. O deputado Geórgio Passos usou a tribuna para responder aos colegas as sugestões feitas em relação à proposta da CPI. Ele falou com a reportagem sobre a contabilização das assinaturas necessárias para a instalação. Veja, eu acho que nós avançamos muito. Foi muito importante essa semana a declaração de apoio dos deputados Irã Barbosa, Gilmar Carvalho, Rodrigo Valadares. Com isso, nós completamos sete deputados que apoiam a CPI Covid-19 em Sergipe e vamos continuar com tranquilidade, buscando os outros colegas, mostrando a importância que o que nós queremos apenas é fiscalizar. Como o dinheiro que veio de Brasília, por exemplo, foi utilizado pelo governo do Estado, saber onde foram parar os cinco milhões de reais que Sergipe mandou para o consórcio do Nordeste para a compra dos respiradores e até agora nada. Então, estamos bastante confiantes e acreditando que não só a oitava, mas vamos superar esse número em mais assinaturas. Geórgio Passos também falou sobre a necessidade de criação de um seguro para famílias de vítimas de Covid-19 no serviço público. Isso. Na verdade, nós aprovamos aqui ano passado um projeto desse, por unanimidade, para os servidores do Poder Executivo. Em especial, aqui estavam na linha de frente, pessoal da área de saúde. Algo justo e necessário. Nós estamos vendo agora também, com o passar do tempo, que servidores de outros poderes e de outros órgãos, exercendo o seu trabalho, como é esse caso que aconteceu no final do mês, de um executor de mandados, que está ali no dia a dia, na rua, intimando pessoas, intimando presos, por exemplo, se contaminarem e vir a morrer. Então, o que a gente sugere aos poderes é que também façam um projeto de lei semelhante, permitindo um pagamento de um seguro para os dependentes do falecido. Não gera despesa para o Poder Executivo, vai gerar despesa para cada um que, assim, encaminhar o PL para essa casa. E não tenho dúvidas que é uma matéria que será aprovada por todos. Deputados, não só o Poder Judiciário, mas a própria Assembleia pode fazer algo semelhante, o Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública do Estado de Segipto. O deputado Ibrahim Monteiro se pronunciou para falar da importância da vacinação como prioridade para os agentes dos conselhos tutelares. Já o deputado Gilmar Carvalho usou a palavra para reforçar mais uma vez sua adesão à proposta de instalação da CPI da Covid-19 na Alese. O deputado também alertou que Sergipe é um dos estados com índice alto de transmissibilidade do coronavírus no Brasil. Para Gilmar Carvalho, não se deve reabrir escolas diante de um cenário como esse. E mesmo reconhecendo a importância da educação, deve-se priorizar a vida. O deputado protocolou o projeto na manhã da quarta-feira, propondo requisitos mínimos para que se possa reiniciar as aulas presenciais. A deputada Maria Mendonça também comentou sobre a volta às aulas. Maria Mendonça disse que espera contar com a sensibilidade de todos, tendo em vista que a própria Organização Mundial da Saúde considera o momento atual drástico. A deputada também citou os números do Boletim Epidemiológico do Estado de Sergipe e disse ser necessário apelar também ao Comitê Científico sobre a decisão de retorno às aulas presenciais. A quarta-feira também foi de votações na Casa Legislativa. Os deputados apreciaram e aprovaram cinco moções. Entre as moções de aplausos aprovadas durante a sessão mista, uma foi de autoria do deputado doutor Samuel, a Câmara Municipal de Aracaju e a Frente Parlamentar Evangelica, na pessoa do vereador pastor Eduardo Lima, em virtude da realização da audiência pública, que tratou sobre a importância das igrejas para a sociedade em tempos de pandemia. Foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa uma moção de nossa autoria que tratou de aplausos à Câmara de Vereadores de Aracaju pela audiência pública que foi realizada com relação à essencialidade das igrejas. E aí solicitamos ao presidente da Casa, bem como aos deputados estaduais, que a gente possa retornar o mais rápido possível com as nossas audiências públicas para debater os temas tão importantes para o povo sergipano. A tecnologia avançou muito e a gente pode sim retornar as atividades aqui na Casa, às audiências públicas com todo o cuidado e proporcionando à sociedade sergipana se aproximar cada vez mais do Parlamento sergipano. Os deputados Adailton Martins e Kit Lima também tiveram moções de aplausos aprovadas. No deputado Adailton Martins, um ao tenente-coronel Eduardo Santos Brandão Filho, pelos relevantes serviços prestados no comando do CIOSP, na função de diretor-geral. E da deputada Kit Lima, um ao quadro bicho solto do SETV1, da TV Sergipe, pelo trabalho desenvolvido, somando forças na causa animal, tendo ajudado a encontrar mais de 150 animais desaparecidos. Na área da saúde, duas moções de aplausos também foram apreciadas e aprovadas na sessão mista desta quarta-feira, na Casa Legislativa. A primeira de autoria da deputada Goretti Reis, para direção e profissionais do Hospital de Cirurgia, pela realização do procedimento inédito no Estado de Sergipe, da oxigenação por membrana extracorpórea, a ECMO, para pacientes com Covid-19. E da deputada Maria Mendonça, ao Hospital de Cirurgia, pela excelência no atendimento à população sergipana, durante os 95 anos de existência do hospital, contemplados no dia 2 de maio de 2021. Por fim, foi aprovada uma moção de apoio da deputada Goretti Reis, em favor do PL 2564, de 2020, que estabelece piso salarial e carga horária de trabalho para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras, a ser encaminhada ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e ao senador Fabiano Contarato, autor do referido projeto de lei. Daqui a pouco a gente volta com as notícias do Parlamento Sergipano, mas vamos saber como é que fica o tempo nesta quinta-feira aqui na capital sergipana. Vamos ao telão? A quinta-feira será de sol, com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura máxima prevista é de 29 graus, a mínima de 22 graus. A probabilidade de chuva é de 90% e o índice ultravioleta é 9. O sol nasceu hoje às 5 horas e 35 minutos da manhã e deve-se pôr às 5 horas e 15 minutos da tarde. E depois do intervalo, os dados atualizados da Covid-19 em Sergipe e o lançamento de uma nova modalidade do Programa de Aquisição de Alimentos Eu Volto em Instantes, não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e mais já tinha o samba de coco a tempo. Eu estou há 52 anos na frente do samba de coco. Aí eu comecei a fazer o samba até hoje e continuo a fazer até quando eu estiver perto de morrer também. Meus filhos, meus netos vão assumir isso, eu tenho certeza. O Redome é o terceiro maior registro de doadores de medula óssea no mundo. São mais de 4 milhões de doadores, fazendo parte de uma rede internacional de 30 milhões. Mais de 2.500 transplantes já foram proporcionados pelo Redome no Brasil e no exterior. Esse desenvolvimento só foi possível através da parceria entre a Fundação do Câncer, que opera o registro, e o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Participe e colabore com essas ações. TV Alesi, cidadania e informação. Estamos de volta agora com a atualização dos números da Covid-19 em Sergipe. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim do coronavírus com 1.245 casos e 28 óbitos. Com isso, o estado de Sergipe passa a ter oficialmente 207.326 casos desde o início da pandemia e 4.412 vidas perdidas. 15 mortes continuam a investigação e 3.941 testes aguardam resultados. Até o momento, 786 pessoas estão internadas em hospitais públicos e privados no estado. E olha só, será lançado hoje o edital do Programa de Aquisição de Alimentos na Modalidade Leite. O PAA é um programa do Ministério da Cidadania em parceria com os governos estaduais. Em Sergipe, a coordenação está sob a responsabilidade da Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca. O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva do leite. E para falar sobre o tema, recebemos o secretário de Estado da Agricultura, André Luiz Bonfim. Secretário, seja muito bem-vindo ao Jornal da Lese 1ª edição. Para falar sobre esse assunto, primeiro, queria que você falasse do PAA no sentido geral. Como é que ele funciona aqui no estado de Sergipe? Há quanto tempo? E principalmente nesse período de pandemia, eu acho que é um programa muito importante porque ele vai beneficiar tanto o pequeno agricultor, como aquelas pessoas que têm acesso à alimentação, a quem precisa, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, com certeza, ele é muito importante. Bom dia, Larissa. Falei contigo. Realmente, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Leite, é de fundamental importância para a agricultura familiar, na medida que, com essa pandemia, agravou muito a dificuldade de escoamento da produção, de comercialização dos produtos da agricultura familiar. Então, o governo do estado entendendo essa questão, desde o ano passado, na verdade, 2019, aqui pela Secretaria da Agricultura, já foi investido um milhão de reais na compra desses alimentos da agricultura familiar, desde o arroz lá do Baixo São Francisco, o mel, a mandioca, ou seja, os produtos que são produzidos aqui no estado pela agricultura familiar e, ao mesmo tempo, como você disse, beneficiando aquelas famílias em segurança alimentar e nutricional. O que foi bastante agravado agora, nesse período da pandemia. Lembrando ainda, Larissa, que existe também o Programa de Aquisição de Alimentos, via aqui a Secretaria de Inclusão, numa parceria com o Ministério da Cidadania, que são mais 4 milhões de reais. Então, um montante aí de 5 milhões, só no Programa de Aquisição de Alimentos, aí, destinado realmente a potencializar a comercialização desses produtos da agricultura familiar e está destinando essas famílias em segurança alimentar e nutricional. Por outro lado, Larissa, hoje vai ser lançado, aí, depois de cerca de 8 anos, está retornando aqui ao governo do estado o Programa de Aquisição de Alimentos do Leite, que é o PA Leite, que tem esse objetivo de fomentar, realmente, a atividade da bacia leiteira lá no Alto Sertão Sergipano. Então, hoje, de forma simbólica, o governador do estado, Belivaldo Chagas, vai estar assinando aí o chamamento público para as cooperativas que queiram aderir ao PA Leite, é no valor de 3 milhões e 700 mil reais, sendo 700 mil aí a contrapartida do governo do estado. Então, é um dia bastante importante para a agricultura. Então, a gente fica bastante satisfeito do programa estar voltando para a Sergipe e sendo coordenado aqui pela Secretaria da Agricultura. Secretário, é uma parceria com quais municípios sergipanos? Olha, Larissa, são seis municípios sergipanos, que são Nostra da Glória, Monte Alegre, Porto da Folha, Gararu, Canidé e Poço Redondo. São os municípios com a maior produção leiteira aqui do nosso estado. A gente espera, por outro lado, Larissa, estar beneficiando centenas de famílias com o recebimento do leite, porque o programa tem esse objetivo. Ao mesmo tempo, ajudar nesse escoamento da produção, no equilíbrio do preço do leite, e ao mesmo tempo estar beneficiando essas famílias aí que se encontram cadastradas no Cade Único e que estão em segurança alimentar e nutricional. São seis meses aí a princípio de programa, mas já tem já uma sinalização do governo federal numa perspectiva de uma prorrogação desse convênio. Hoje também serão entregues 11 veículos à disposição das prefeituras e cooperativas. Como é que vai funcionar? Quais são os municípios que também serão beneficiados? Perfeito, Larissa. São 11 veículos que vamos entregar aqui. Isso é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal João Daniel. A gente acredita realmente que isso pode potencializar o atendimento dessas famílias aí, junto à Secretaria da Agricultura Municipal, tanto na parte de assistência técnica, como também no escoamento da produção. São diversos municípios, a gente pode citar alguns aqui, como Tobias Barreto, Cristinápolis, Divina Pastora. Então, são 11 no total aí. A gente tem hoje, acho que um dia bastante festivo. A gente está no mês aí de maio, que é o mês do trabalhador rural, que acontece no final do mês. Então, esse mês agora de maio, o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, na verdade, terão vários atos simbólicos por conta desse período da pandemia. A gente espera. Realmente está aqui sempre divulgando essas ações que o governo do estado fará nesse mês de maio, que vem muita coisa boa. Secretário, falando também de um assunto muito importante, que é bem atual, inclusive. Semana passada, foi aprovada uma moção de apelo da deputada Maria Mendonça, subscrita também pelo líder do governo aqui na casa, Zezinho Sobral, com relação à prorrogação do ICMS do milho em grãos aqui no estado do Sergipe. E ontem, o governador Belivaldo Chagas divulgou essa prorrogação até o dia 30 de agosto, se não me engano. Com certeza, uma excelente notícia. Tem dúvida. É uma excelente notícia para o agro aqui do nosso estado. Foi prorrogado realmente essa redução do ICMS de 12% para 2% até o mês de agosto. Isso vem atender os anseios aí da Federação da Agricultura, dos produtores de milho, que isso facilita muito aí, Larissa, o escoamento da produção agrícola do nosso estado, a competitividade do estado de Sergipe com outros estados, principalmente do Nordeste, porque isso reduz realmente o custo do deslocamento do nosso milho, por exemplo, lá para Recife, lá para o Porto. Então, a gente acredita que realmente isso vai cada vez mais potencializar a cultura do milho no nosso estado, que o ano passado já foi recorde, foi 847 mil toneladas. Então, a gente agradece aí todo o apoio que a gente vem recebendo da Assembleia Legislativa, tanto nesse ponto, mas como outros pontos também de bastante interesse do agricultor. E mesmo com a pandemia, secretário, a agricultura não parou, tanto que Sergipe registrou uma safra recorde de milho, né? Acho que é a maior dos últimos 25 anos. Então, é uma atividade essencial, não parou durante essa pandemia e cresceu. Tem dúvida, ela não parou, ela continuou crescendo no nosso estado. Tem uma perspectiva de agora, 2021, essa safra ser ainda maior, né? Tanto milho, acho que com certeza, ele tem puxado, digamos, a nossa agricultura, mas tem a questão do leite também, que a gente estima, aí, Larissa, em torno de 2 milhões de reais por dia circulando no Alto Sertão, equivalente a mais de 1 milhão de litros diário. A cana-de-açúcar também teve um acréscimo no último ano de 13%. Então, a agricultura realmente não parou nesse período de pandemia. Não é à toa, realmente, que o governo do estado vem cada vez mais alocando recursos nessa pasta, justamente sabendo, realmente, a potencialidade que a agropecuária tem para o nosso estado, tanto a agricultura familiar como o agronegócio sergipano. Para finalizar a nossa entrevista, secretário, conta um pouquinho para a gente quais as ações do governo do estado de Sergipe, da SEGRE, durante esse período de pandemia, que beneficiaram essas pessoas. Olha, Larissa, a gente falou um pouco do programa de aquisição de alimentos, foi a principal ação aí, a gente falou do montante praticamente de 5 milhões de reais, mas todo o trabalho da assistência técnica não parou, mesmo nesse período de pandemia. A própria existência do projeto D'Ontavro, que é uma parceria do governo do estado com o FIDA, com o financiamento que o governo do estado conseguiu junto a esse banco internacional de 47 milhões, que só nesse período de pandemia foram aproximadamente 5 milhões também que foi destinado para a agricultura familiar. Tivemos também entrega de tratores agrícolas também nesse período de pandemia. Tivemos também parcerias com a Universidade Federal de Sergipe tanto para a entrega de álcool em gel como essa questão da produção de máscaras também. Então, na verdade, foram diversas ações que nós conseguimos executar nesse período de pandemia, que eu acho que com certeza apoiou muito que a gente chegasse realmente no final de 2020, início de 2021, com esse otimismo todo perante a agricultura. O nosso FIDA aqui, Larissa, continua sendo o principal fator de exportação, o suco de laranja. Eu acho que isso realmente mostra a força que a agricultura, a força que o governo do estado também vem fazendo em prol desse setor. Secretário, muito obrigada pela sua participação no Jornal da LESI, primeira edição, por esses esclarecimentos. Volte sempre e tenha um bom dia de trabalho. Muito obrigado, Larissa. Também terei à disposição da sociedade, da LESI, da TV Alesi, para continuar portando em pauta a agricultura. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. E olha, fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Defensoria Pública, a campanha pretende dar protagonismo a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. A campanha é fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Defensoria Pública. Durante o lançamento que aconteceu na sede do Ministério Público de Sergipe na manhã da quarta-feira, 5 de maio, uma representante de cada órgão parceiro explicou o objetivo e a justificativa da ação. A quantidade de denúncias de violência contra crianças e adolescentes caiu durante a pandemia e uma das explicações pode ser a subnotificação. Por conta disso, a campanha Proteger é Dever de Todos quer reforçar a importância da denúncia. Mariana Diniz, diretora do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, a DAGV, reforça que a população pode contar com as delegacias para fazer as denúncias. A Polícia Civil vem se somar aos demais órgãos do sistema de justiça para reforçar a importância da denúncia. A denúncia pode ser anônima através do 181, que é da Polícia Civil, do Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos. O importante é que essa denúncia chegue ao conhecimento da autoridade policial, quer seja da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis aqui nesta capital, como também das demais delegacias especializadas do interior, onde estamos presentes em Nossa Senhora de Socorro, Estância, Itabaiana, Lagarto, em São Cristóvão, ou então em qualquer unidade policial. De acordo com Talita Cunegundes, promotora de justiça e diretora do CAOP dos Direitos da Infância e da Adolescência do Ministério Público, essa campanha aposta no poder da comunicação para atingir o público-alvo. Essa campanha foi criada já com o suporte dos nossos servidores públicos e dos terceirizados também do Tribunal de Justiça. Foi idealizado a várias mãos, não só o conteúdo gráfico, como também as frases importantes, o mapeamento diagnóstico de sintomas que vão ser distribuídos através dos cards e emojis, que possam, de alguma forma, fazer a correlação entre o emoji, a imagem e também os sintomas aparentes, para que a comunicação seja uma orientação não só para a rede técnica, para a população como um todo, como também para que o jovem possa se identificar naquele emoji, naquele sintoma e, de repente, até vir a buscar o Disque 100 em 181 para revelar um sentimento, uma sensação, uma emoção que possa estar sentindo, ainda que ele não compreenda de forma tão literal que tudo aquilo ali faz parte de uma violência tecnicamente conhecida, seja ela física, psicológica, cyberbullying, bullying, violência institucional, violência sexual, trabalho infantil, mas tem essa finalidade. A representante do Ministério Público explicou ainda as fases da campanha Proteger é Dever de Todos. Na primeira fase, vamos fazer a comunicação agora audiovisual, que é justamente a campanha com a sua identidade visual, através não só dos meios de imprensa que já estão aqui colaborando com a divulgação dessa campanha, mas também todas as redes sociais e toda a rede de proteção. Vamos também fazer uma articulação com a Secretaria de Educação e de Saúde também para replicar todo esse material em todas as suas unidades. As escolas estão paulatinamente retornando suas atividades presenciais e também lá nas escolas vão ser veículos de material audiovisual. No segundo momento a campanha vai ter sim com a articulação na rede de educação e saúde o termo de cooperação e já vamos conclamar aos órgãos a aderirem a essa campanha nesse sentido uma articulação para que vídeos lúdicos e educativos com linguagem acessível e que não reivitimize ou linguagem de proteção possa estar nas salas de aula sejam presenciais ou online fazendo através de uma imagem lúdica explicativa acessível humana que a criança possa se identificar como foi dito aqui na coletiva de imprensa pela Defensoria Pública possa se identificar que às vezes um ato de aparentemente afeto pode ser abusivo pode causar algum tipo de sofrimento algum tipo de dúvida em relação à atitude que ocorreu e ela pode se sentir naquele momento ali compreendida e buscar a rede de socorro imediato seja através da rede de educação rede de saúde ou buscar um adulto que ela confie para que ela possa estar passando essa informação ou até mesmo a criança ou adolescente que tiver um pouco mais de acesso a alguns aparelhos seja ele fixo ou celular fazer suas próprias comunicações teremos também estamos também desenvolvendo junto com outras equipes de comunicação um aplicativo para que a gente possa também facilitar essas comunicações aos jovens adolescentes que precisam de canais muito rápidos para pedir um socorro imediato mas o Disque 100 e 181 ele está sendo mais uma vez passado a população como um canal que pode resgatar uma vida porque ele está em 24 horas em operação é um pronto atendimento para qualquer tipo de urgência e a proposta é a palavra-chave proteger a dever de todos de acordo com Iracy Mangueira juíza coordenadora da infância e da juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe o diferencial agora é dar protagonismo à vítima a própria linguagem da campanha ela acessa a criança e o adolescente é uma campanha dirigida a essa criança a esse adolescente óbvio que toda a sociedade vai ter contato com essa campanha proteger a dever de todos na verdade é uma frase que conclama a conjunção de esforços de todos os atores sejam eles atores governamentais ou membros da sociedade civil organizada é fundamental a adesão dos conselhos tutelares dos conselhos de direitos da OAB de entidades que defendem a criança e o adolescente mas sobretudo a diferença é dar essa criança o protagonismo ainda de acordo com Iracy Mangueira na estrutura que envolve as denúncias de violência contra crianças e adolescentes o Tribunal de Justiça entra como órgão que garante uma resposta do Estado à violação do direito o papel do Tribunal de Justiça através dos seus magistrados é a sentença é o comando de responsabilização é a resposta estatal aquela violação de direitos então esse é o papel do Tribunal de Justiça porém o nosso papel ele não acontece em sua inteireza se a gente não traz para esse papel também uma necessária ponte com a rede de atendimento seja ela protetiva ou sócio-educativa dessa criança e desse adolescente então é um tipo de atividade de prestação judicional que ela exige a conjunção desses atores porque o trabalho em relação a criança e o adolescente e sobretudo a erradicação de toda sorte de violação de direitos a esse público envolve toda a sociedade então envolve Tribunal de Justiça envolve Defensoria Pública envolve Ministério Público envolve Polícia envolve os CREAS toda a rede sócio-assistencial envolve educação envolve os conselhos tutelares envolve os conselhos de direitos Andresa Tavares Rolim subcorregedora e diretora do Núcleo da Criança e do Adolescente e da Defensoria Pública diz que enquanto garantidora dos direitos a Defensoria acolhe as mais variadas denúncias Nós vamos encaminhar se recebermos essa denúncia a gente vai encaminhar para a Polícia Ministério Público para que esse suspeito esse agressor seja investigado e responsabilizado mas nós estamos à disposição porque nós somos garantidores dos direitos das crianças e adolescentes que está previsto ali na Constituição está previsto no Estatuto e nós temos a função institucional de interromper qualquer tipo de violência seja física seja psíquica seja sexual contra as nossas crianças e adolescentes Ela também explica como acontece na prática o processo de atendimento após a denúncia feita Nós estamos atendendo durante a pandemia de forma remota se alguém entrar em contato conosco e falar que há uma suspeita de que alguma criança está sendo abusada sexualmente fisicamente nós vamos encaminhar justamente essa denúncia à Polícia Civil Então nós a Defensoria podemos acionar judicialmente para que aquele agressor saia do ambiente familiar para que seja o ambiente mais saudável para aquela criança Nós podemos acionar para que a guarda da mãe ou do pai seja unilateral para que aquele agressor suposto agressor se afaste ou que as visitas sejam vigiadas Nós podemos também acionar para que seja suspendido seu poder familiar Então nós temos várias vertentes dependendo da situação que nós podemos atuar para preservar preservar a integridade física e psíquica daquela criança Também encaminhar para acompanhamento psicológico porque uma criança vítima de violência ela deixa traumas sequelas Se não for devidamente acompanhada por um profissional habilitado ela pode levar aquela sequela para a vida adulta O procurador-geral do Ministério Público Paulo Lima de Santana reforçou a importância da campanha A campanha é uma forma de esclarecer a sociedade sergipana divulgar que todos os órgãos pertinentes às ações contra a violência contra a criança e adolescente estão unidos Os órgãos estão unidos do Estado todo o Judiciário o Ministério Público a Defensoria Pública a nossa gloriosa Polícia Civil e Militar do Estado de Sergipe estamos unidos no prol de defender a criança e adolescente contra o abuso e violências domésticas nós queremos também dizer que estamos apostos unidos inclusive com a imprensa para ajudar e também reprimir todas as ações contra a criança e adolescente porque nós entendemos que a criança que sofre abuso e violência doméstica ela cria problemas para a vida inteira problemas psicológicos para a vida inteira que dificultam o seu desenvolvimento moral e intelectual então pelo contrário quando nós criamos crianças com afeto carinho respeito e amor por toda a família por todos que os rodeiam nós teremos gerações de pessoas de bem honradas honestas e respeitadoras é isso que temos a fazer a seguir uma entrevista sobre a doença de Crohn voltamos daqui a pouco estamos enfrentando a covid-19 com determinação obstinação e fé marcas incontestáveis da nossa gente descobrimos em nós o poder da empatia e assim nos unimos de corpo e alma contra o coronavírus e mesmo nesses tempos tão desafiadores a alese não parou um momento sequer disponibilizou recursos para a compra de equipamentos essenciais ao combate da pandemia e tomou relevantes precauções quanto aos seus servidores como exames preventivos e rodízios na frequência diária de trabalho a Assembleia Legislativa de Sergipe sabe que com a participação e união de todos grandes desafios podem ser superados a lese e você no combate a Covid-19 em favor da vida e de um futuro cada vez melhor para todos o meu nome é José Ronaldo de Menezes sou conhecido popularmente por Zé Rolinha ou mestre Zé Rolinha aqui da cultura popular de Laranjeira estou à frente de três grupos importantes aqui da nossa cidade de Laranjeira cada um dentro da sua história cada um com sua trajetória todos são importantes ser mestre é saber o que está fazendo é saber contar a sua história eu sou a confiança de que algo bom acontecerá eu sou a crença de que o desejo se torne realidade eu sou o alvo da expectativa eu sou os abraços do amanhã a dose de dias melhores o gesto que salva vidas quem sou eu? eu sou a esperança estamos de volta com o Jornal da Lese atenção a Secretaria Municipal de Saúde informa que nesta quinta não haverá vacinação de segunda dose para a Coronavac a Secretaria aguarda o recebimento de novas doses do imunizante para completar o ciclo vacinal de idosos e de profissionais de saúde de segurança e de salvamento o plano municipal de vacinação contra a covid-19 segue imunizando idosos e profissionais de saúde e de segurança com a segunda dose da AstraZeneca e pessoas com comorbidades com a primeira dose além disso aplica a primeira dose de profissionais da saúde com a vacina da Pfizer e a gente segue falando sobre saúde agora com o quadro saúde e bem-estar hoje nossa especialista vai explicar se existem restrições para o consumo de frutas a importância da fruta diariamente é para melhorar a imunidade toda fruta traz consigo muita fibra muitas vitaminas muitos minerais isso faz com que a imunidade do paciente fique reforçada evita doenças crônicas como o diabetes a hipertensão evita doenças como os problemas cardiovasculares então a gente recomenda de 3 a 5 poções de frutas ao dia sempre frutas diferentes modificando as cores dessas frutas também é muito importante quanto mais colorido for melhor e existem frutas que são mais adocicadas que as outras porém 15 gramas de carboidrato é igual para qualquer alimento 15 gramas de carboidrato vai ser sempre 15 gramas de carboidrato mas nós podemos encontrar essas 15 gramas de carboidrato em 5 bagos de jaca ou 15 gramas de carboidrato e uma unidade grande de banana prata e aí qual vai saciar naquele momento os 5 bagos de jaca apenas porque nós normalmente comemos em maior quantidade ou uma banana inteira então a gente precisa avaliar nossa fome naquele momento e decidir se a gente vai consumir aquela fruta que em maior quantidade vai ter uma maior quantidade de carboidrato ou se aquela menor quantidade teria uma menor quantidade de carboidrato também é respeitar a fome e lembrando que realmente vai ter fruta que vai ser mais doce do que a outra mas poder comer pode o importante é que a quantidade vai ser reduzida e a campanha Maio Roxo de esclarecimento à população sobre doenças imunomediadas e portanto incuráveis está em pleno vigor a sociedade médica traz diversos alertas para a conscientização de um tratamento precoce um destes alertas é para a doença de Crohn uma síndrome que acomete o sistema digestivo e tem como principal sintoma a dor abdominal associada à diarreia e para nos esclarecer a respeito o Jornal da Lese recebe agora o coloproctologista Felipe Augusto do Prado Torres muito bom dia doutor Felipe seja bem-vindo ao Jornal da Lese primeira edição e conta um pouquinho para a gente o que é a doença de Crohn explica para a gente como é que ela funciona bom dia Larissa bom dia a todos da TVA Lese agradeço primeiramente o convite de vocês é um prazer estar com vocês aqui hoje veja na verdade a campanha maior roxo não só é sobre a doença de Crohn mas sobre as doenças inflamatórias intestinais e dentro dessas doenças inflamatórias intestinais a gente destaca a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn são duas doenças muito semelhantes e como você colocou muito bem são imunomediadas são doenças que provocam úlceras em diferentes porções do trato digestivo no caso da doença de Crohn ela pode provocar úlceras e inflamação desde a boca gerando aftas até a região anal formando fístulas e na doença da retocolite ulcerativa essas úlceras estão mais confinadas ao intestino grosso acometendo o cólon e o reto não se sabe a causa dessas doenças na verdade existem vários anos de pesquisa e o que se sabe hoje em dia o que se sabe até hoje é que ela é multifatorial é uma conjunção de fatores genéticos com exposição ambiental a gente sabe que o fator ambiente tem um peso muito importante relacionado à dieta tanto que essa doença ela é mais descrita em países ocidentais industrializados ela começou a ser descrita em países mais desenvolvidos e agora nos mercados emergentes como Brasil Índia enfim tigres asiáticos a gente vê uma incidência cada vez maior mostrando que a vida urbana os hábitos ocidentais de alimentação de fast food de dietas dieta rica em produtos refinados pobre em fibras pobre em frutas e verduras ela pode estar relacionada ela tem uma relação importante no desenvolvimento da doença então essa questão da correria do dia a dia a gente acaba tendo uma alimentação às vezes que não é equilibrada usando muito do fast food de produtos com muito açúcar gordura saturada então isso pode ocasionar esse tipo de doença que muitas vezes não é muito divulgada exatamente além do ponto de vista de dieta outros fatores são envolvidos são mencionados como eu disse o fator genético mas o fator ambiental também tem o cigarro o cigarro está muito relacionado o fumo a doença de Crohn além disso fatores relacionados a microbiota intestinal a flora intestinal a gente sabe que determinados patógenos determinadas bactérias que estão presentes na flora intestinal elas podem ativar e funcionar como um gatilho dessa resposta inflamatória então essa conjunção de diversos fatores ela é importantíssima para a geração da doença e a gente só não sabe porque que alguns pacientes que tem a mesma exposição em tese vai desenvolver a doença e outros não óbvio que tem o fator predisposição genética mas por exemplo em gêmeos ela não é 100% a concordância você tem os gêmeos univitelinos ou seja gêmeos idênticos nem sempre o o irmão gêmeo terá a doença então não é tão simples assim mas a gente sabe que cada um cada fatorzinho desse interfere e pode provocar doença é uma doença doutor como você mesmo disse que não tem cura então qual seria o tratamento para ela? perfeito é uma doença crônica que a gente não fala em cura realmente a gente fala em controle todo paciente que chega no nosso consultório a gente conversa muito sobre isso e às vezes receber essa notícia não é fácil para o paciente porque o paciente sempre pergunta tá doutor eu vou tomar esses remédios eu paro quando e aí a resposta nossa é sempre assim em tese você nunca vai parar de tomar medicamento é igual a hipertensão arterial é igual a diabetes que o paciente tem que tomar remédio para o resto da vida até que se prove o contrário então o tratamento Clarice se baseia em diversas drogas diversos medicamentos que tentam frear a resposta imunológica do paciente então a gente pode lançar um monte de anti-inflamatórios intestinais como a mesalazina sofasalazina os corticoides são muito importantes para segurar a doença e induzir uma remissão quando o paciente está mais grave vai começar o tratamento a gente tem também outras drogas imunossupressoras como asatioprina metotrexate que são drogas orais comprimidos que o paciente tomando vai ter uma redução da imunidade e a redução da imunidade vai provocar menos agressão e menos ulcerações no trato digestivo e mais recentemente a gente dos anos 2000 para cá a gente teve uma virada de chave muito importante com o surgimento das drogas chamadas imunobiológicas as primeiras drogas que surgiram foram o infliximab e a dalemumab são drogas muito específicas são anticorpos produzidos em laboratório contra citocinas inflamatórias nesse caso dessas duas drogas a citocina que eles têm como alvo é o fator de necrose tumoral alfa o TNF alfa existem drogas mais recentes como anti-interleucinas anti-integrinas que também são anticorpos monoclonais anti-JEC enfim são drogas muito específicas que mudaram a história natural da doença ou seja esses pacientes antes dessas drogas eles tinham um controle muito difícil da doença a gente tinha poucas opções e esses pacientes acabavam complicando muito indo para tratamento cirúrgico muitas vezes ficando com colostomia heliostomia ou tendo que tirar várias porções do intestino do tubo digestivo e ficando com a síndrome do intestino curto ou seja o intestino ficava muito curto para absorver os nutrientes e ter a função necessária então hoje com essas drogas a gente tem um manejo muito mais muito mais seguro e a gente cada vez tem operado menos esses pacientes tem visto menos complicação da doença então a gente conseguiu segurar a doença com esses tratamentos novos que são os imunobiológicos são drogas que estão presentes tanto na rede privada como fornecidos pelo SUS óbvio que o SUS não fornece ainda todas as medicações mais modernas mas existem ótimas drogas no SUS e a gente faz um controle no consultório e na via na rede pública desses pacientes muito melhor hoje em dia mas no caso do tratamento não controlar o caso aí é recomendado a cirurgia? Isso a cirurgia a gente deixa normalmente ela é o último recurso a ser utilizado justamente pelos rícios de complicação uma cirurgia num paciente com doença inflamatória muitas vezes envolve a retirada de um pedaço do intestino com a emenda né a junção desses pedaços que ficaram e num paciente que eu estou falando que ele tem inflamação no intestino é de se esperar que o índice de complicação dessas emendas essas costuras seja o índice de complicação seja maior então a gente reserva realmente a cirurgia para os casos que evoluíram com complicações ou que não responderam ao tratamento clínico por exemplo se eu tenho um paciente que mesmo com tratamento clínico ele fez um estreitamento do intestino e fez uma obstrução intestinal ou se é um paciente que fez uma uma perfuração porque por exemplo na doença de Crohn essa inflamação essas úlceras podem ser tão profundas que podem perfurar e aí eu preciso operar esse paciente de urgência então são hoje em dia realmente reservado para quadros mais dramáticos e no caso da retocolite serativa a cirurgia ainda é um recurso utilizado porque ela é potencialmente curativa como a retocolite serativa ela atinge apenas o intestino grosso e reto como eu mencionei a gente em tese tirando essa porção inteira a gente tira todo o reto e todo o intestino grosso aí a gente pode curar esse paciente a gente tem pacientes que já se submeteram a cirurgia desse tipo são cirurgias de grande porte mas que a gente pode fazer hoje em dia com via minimamente invasiva por laparoscopia ou por cirurgia robótica e a gente tem uma cura do paciente mas realmente é reservada para quadros mais graves que não responderam essas doenças elas são mais comuns em quais faixas etárias e entre homens ou mulheres perfeito a relação entre homens e mulheres é muito controversa a gente não vê que não tem muita predileção alguns trabalhos mostram mais um acometimento mais do público feminino ou masculino mas a gente vê que não tem uma significância estatística de diferença entre os grupos em relação à idade a gente tem dois picos de incidência tem um pico de incidência entre a segunda e terceira década e um pico mais para frente em adultos de meia-idade em torno da quinta década então a gente tem dois perfis aí de paciente como a gente pode ver são pacientes jovens muitas vezes em idade produtiva então é uma doença que como eu disse antes da era da terapia biológica dos imunobiológicos era o paciente se afastava muito do trabalho eram pacientes que ficavam debilitados chegavam a aposentar muito pelo INSS porque um paciente ficava incapaz de exercer seu trabalho suas atividades então afastava muito da vida produtiva esses pacientes então com a era atual a gente consegue controlar mais e esses pacientes tem uma vida produtiva uma vida social enfim uma vida uma vida normal uma vida normal hoje em dia doutor Felipe muito obrigada pelos seus esclarecimentos por estar tratando de um assunto tão importante tenha um bom dia de trabalho e volte sempre as portas da TV Ales estão sempre abertas agradeço o convite da TV Ales agradeço a Larissa pela entrevista e a sua exposição muito obrigada até a próxima e olha em instantes a expectativa do comércio para o dia das mães e outras notícias do parlamento estadual é uma vida mais sofrível a gente estamos aqui tem que a gente viver na paz de Deus e dar conselho àqueles quem tiver errado a gente tem que chamar atenção para a gente dar o conselho para evitar certas coisas e a fé em Nossa Senhora da Piedade começa em 1679 com a chegada no porto de São Cristóvão de dois caixotes trazendo duas imagens de Nossa Senhora da Piedade então o povo da vila com o carro de boi vai a São Cristóvão buscar a sua imagem retornando o carro de boi perde o controle e desce a ladeira e o caixote sai rolando até embaixo o povo desesperado corre até o caixote quando chega lá vê que ele estava intacto o Além da Pauta desta semana está tratando sobre a guarda compartilhada e a violência praticada por pais contra filhos no programa desta quinta-feira especificamente vamos falar sobre a alienação parental e os reflexos disso na vida adulta não é isso Sara Medeiros? é isso mesmo Katia Santana a gente fecha esse ciclo de conversa com outros especialistas no assunto e nós vamos receber a Bernadette Serqueira que é mãe de uma adolescente de 16 anos que sofreu alienação parental e também vamos receber Samile Regina Matos Oliveira professora e coordenadora operacional do curso de direito da UNIT de PROPIAR ela também é mestre em ciência jurídica e doutoranda em direito pela UFUBA também teremos a Petrusca Passos que é psicóloga e psicanalista e você já sabe o nosso encontro é ao vivo às duas e meia da tarde aqui na TV Alese e nós esperamos por vocês TV Alese Cidadania Informação Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer o meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro fiquei encantada com a boneca dela e pedi que ela me ensinasse não sabia de jeito nenhum pegar na máquina foi um desastre mas eu persisti e continuei no dia seguinte eu voltei a ela com a boneca pronta mas aí um dia uma pessoa me falou por que não vender procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho e hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito com a minha cara acho que estou no caminho certo é disso pra frente vai ser só sucesso eu sou uma mulher de atitude por isso hoje estou aqui lembre-se a diferença entre sonhar e vencer está na atitude palavra da Alese Assembleia Legislativa de Sergipe uma casa segura é você quem faz estamos de volta e o assunto agora é esporte Marcos Borges traz hoje a situação do campeonato sergipano de futebol e as informações sobre a morte de Ribeiro Neto bom dia Larissa Baracho bom dia a todos que nos assistem no Jornal da Alese primeira edição voltamos a falar de esporte mas hoje uma notícia não muito bacana não muito legal é que ontem faleceu Ribeiro Neto aos 70 anos por filho Ribeiro Neto também gostava de ser chamado de Popó da Gávia o baiano de Itabuna que na adolescência foi para o Rio de Janeiro e jogou nas categorias de base do Vasco e também do Flamengo time que ele se declarava torcedor Ribeiro Neto teve passagem marcante pelo futebol sergipano como treinador nesse estado que ele escolheceu para chamar de ser dirigiu as principais equipes do nosso futebol sendo campeão pelo confiança e também pelo Sergipe clube que ele iniciou aí um ciclo vitorioso para o hexacampeonato que é hoje uma das mais marcantes páginas da história do Alvirubro da capital foi campeão ainda sergipano pelo América de Propriar o único título sergipano daquela equipe Ribeiro Neto que figurava entre os comentaristas em várias rádios aqui do estado faleceu após passar cerca de um mês internado tentando vencer a Covid-19 fica aqui o nosso lamento e o nosso sentimento de pesar a toda a família do Ribeiro Neto e aos seus amigos parentes que tanto gostavam de acompanhar e vê-lo comentar o nosso esporte ontem também foi dia de clássico maior do nosso estado sergipe confiança voltaram a se enfrentar desta feita pela fase semifinal do campeonato sergipano e mais uma vez os dois empataram melhor para o time proletário o Alvirubro da capital que tem o Alvirubro que tinha aí que vencer para tentar reverter a vantagem do confiança e não conseguiu o confiança que no próximo sábado volta a campo precisando tão somente de um novo empate para chegar a final do campeonato sergipano para o sergipe é vencer ou vencer para garantir além da vaga na final um calendário mais recheado no próximo ano confiança espera aí manter esse bom retrospecto diante do seu principal rival e garantindo quem sabe uma nova vitória ou um empate mantendo o tabu de não deixar o time colorado vencê-lo há quase três anos a outra semifinal é entre Lagarto e Itabaiana que acontece hoje e depois da partida de hoje eles voltam a se enfrentar no final de semana no próximo domingo definindo aí quem será o finalista ou contra o sergipe ou contra o confiança essas são as informações do esporte no dia de hoje deixando aquele abraço para todos que nos assistem e lembrando que nas próximas semanas a gente vai incluindo aí outras informações do desporto sergipano grande abraço nos sentimentos a família de Ribeiro Neto nesse momento que com certeza é muito difícil e agora vamos com as informações da agência de notícias Alesi E quem está comigo hoje novamente é o jornalista Etienne Fonseca Etienne seja muito bem-vindo quais as informações que você traz para quem está assistindo a TV Alesi Bom dia Larissa nessa quinta-feira os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Sergipe se reúnem mais uma vez para votar a pauta do dia hoje temos oito proposições todas elas indicações uma delas é de autoridade do deputado estadual doutor Samuel ele solicita que o governador de Sergipe Belivaldo Chagas envie aqui para a Assembleia um projeto prevendo o adicional de periculosidade aos policiais civis aos policiais militares e aos bombeiros militares os deputados estaduais também vão votar hoje três indicações sobre segurança pública todas elas a deputada estadual Kit Lima nos textos ela solicita ao secretário de segurança pública de Sergipe mais policiamento nos municípios de Pinhão Pedrinhas e Moribeca e por fim eu gostaria de destacar a indicação do deputado estadual Irã Barbosa ele solicita ao governador de Sergipe e a diretora presidente da Funcap medidas para prorrogar os prazos do Ministério do Turismo referente à lei Aldirbank que é a lei que prevê auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura com o objetivo de minimizar os impactos econômicos e sociais da pandemia junto a esse setor junto aos profissionais da cultura a sessão começa logo após o programa Congresso em Pauta e é possível acompanhar aqui na TV Alese e também no Facebook da Agência de Notícias para mais informações sobre o Parlamento Sergipano é só ficar ligado no nosso site no site da Agência de Notícias no al.se.leg.br Jenny, muito obrigada pelas suas informações tenha um bom dia de trabalho e até a próxima Tchau Larissa até mais Até E a gente fica por aqui outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação e ao meio dia e meia no Jornal da Alese segunda edição com Valkyria Miron você pode seguir também as nossas redes sociais no Face e no Instagram através do arroba TV Alese 5.2 no Twitter arroba TV Alese e no nosso canal no Youtube um bom dia pra você até a próxima e daqui a pouco tem congresso em pauta Tchau, tchau Tchau, tchau